galera eu estou aqui com essa capa de enrolamento a banda de uma capa de enrolamento para fazer uma faca e eu já vou desempená-la para nós poder fazer essa faca de caça a capa de enrolamento desenrolado já desenrolou eu preciso agora esticar ela alargar e isso nós vamos fazer ao intermédio do fogo bota lá no fogo de novo já esfriou vou botar no outro lado vamos lá vamos lá no é é Tchau. Esticar bem. Esticar bem. Esticar bem. Nós dar. Tirar todos os riscos. Para dar a têmpera nela. Beleza. Depois nós voltamos com ela aqui para vocês verem como é que ela está ficando. Beleza. Vai ficar uma facona. Bota o cabo. Galera, eu estou aqui com a faquinha. A faquinha feita da capa de enrolamento. Eu fiz o desbate. Tirei os riscos profundos. Preparando agora para dar aquela têmpera nela, galera. Olha só como que ficou. Falta eu fazer a guardinha para colocar aqui. E depois o nosso cabo. Vai ficar uma facona. Show de bola. Acompanha aí, galera. Eu agora vou dar a têmpera nela. Nossa faca de capa de enrolamento, galera. Está aqui, olha. Dormiu na cola. E agora eu vou moldar o cabo. Para nós terminar ela, né? Olha só. Vamos lá. E agora eu vou moldar o cabo. E agora eu vou moldar o cabo. E agora eu vou moldar ela, galera. Vamos ver como é que vai ficar aí. Galera, a faquinha de capa de enrolamento já foi polida. Chegou a hora de afiar. O cabo já está em acabamento. Né? Vamos ver. O cabo já está em acabamento. O cabo já está em acabamento. O cabo já está em acabamento. Galera Tá afiada Polida O cabo, a peça Amolada como nunca Galera Aqui quem corta é ela Capa de rolamento Olha os pelos aí Tudo indo embora Show Gostei da faquinha Galera, capa de rolamento Se você gostou, comente, compartilhe Se inscreva nos nossos canais Um abraço e até a próxima